Grubi, 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 grubi o marciano! Grubi, 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 grubi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pops, por favor, não me diga que vai levá-los ao Jurássico para pintar dinossauros de verdade. Será que sou o único que acha isso uma má ideia? Entendi. Está bem. Então, vamos à Era Jurássica. Nossa, como o período Jurássico é bonito nesta época do ano. Um Triceratons de verdade? Vocês têm um novo amigo e um modelo para seus quadros. Podem pintá-lo. Deve ser a mãe dele. É melhor sermos educados e perguntarmos se ela quer posar para nós. Senhora Triceratons, estamos pintando. Faria a gentileza de posar para a gente? Muito obrigado. Vocês serão muito bem retratados por nossos pequenos artistas. Terremoto é muito típico do período Jurássico. Crianças, tenham cuidado. Coitadinho, temos que devolvê-lo à sua mãe. Mas como? Groovy, pode nos ajudar? Crianças, no que Groovy deve se transformar para salvar o bebê dinossauro? Uma raquete? Uma bola inflável? Ou um helicóptero? Isso, um helicóptero. Fantástico! Temos que correr. Pode ter outro terremoto. Mandou bem. Groovy ao resgate. Muito bem. Você salvou o bebê dinossauro. Bebê dinossauro. Hora de ir para casa. Que aventura, pessoal. Conseguiram pintar alguma coisa? Demais. Vocês são ótimos pintores. Além disso, ajudaram alguém que precisava. Estou orgulhoso de vocês. Groovy, você é um quadro. Olha, Groovy. Uma gelatina azul. Hum, que delícia. Azul. Haha, Groovy. Agora você é azul. Groovy. Que lindo. Caiu bem em você. Nossa, outra gelatina. Amarelo. Haha, Groovy. Agora você é amarelo. Mais gelatinas. Groovy. Azul e amarela. Juntas viram verde. Como brócolis. Verde. Você voltou ao normal. Que belo dia para brincar na caixa de areia. Haha, Groovy. Esse caranguejo ficou lindo. Hum, cheirinho bom é esse. Groovy. Certeza que é algo delicioso. Cuidado. Oh. Brócolis. É isso que está com cheirinho tão bom. Não, Groovy. Tem que esperar até todos sentarem à mesa. Por que não vai procurar a Phoebe? Phoebe, o almoço está pronto. Corra, porque Groovy está morrendo de fome. Groovy tem que ajudar a Phoebe a sair daí. Hahahaha, acho que isso não é o bastante. Hum, não sei se essas transformações vão ajudar. Espera, isso é de um apá que nós precisamos. Dá pra ver que Groovy está com fome. Vejam como corre. O que foi, Phoebe? Não gosta de brócolis? Brócolis é uma delícia. Não é, Groovy? Groovy, esse é o almoço da Phoebe. Phoebe, brócolis é muito saudável. Não quer experimentar? Sei que vai gostar. Pops, me ajude a explicar para ela por que é importante comer verduras e frutas. Comer verduras e frutas como brócolis é muito importante para a nossa saúde. Frutas e verduras são nossa principal fonte de nutrientes que nos deixam fortes e nos fazem crescer sem parar. Devemos comer 5 porções de frutas e frutas por dia. Groovy come mais de 5. Com certeza. E vocês, crianças, comem frutas e verduras todo dia? Phoebe, por que não experimenta um pouquinho de brócolis? Vai! Se der uma chance ao brócolis, sei que vai gostar. Não é, crianças? Oh, Phoebe! Não consegue mais pedalar porque está com fraqueza. Claro! Como não comeu verduras, agora não tem forças. Uau, Groovy! O brócolis te deixou super forte. Não se preocupe, Phoebe. Podemos consertar depois. Mas agora, como vamos voltar para casa? Já sei! Groovy pode nos ajudar. Groovy, pode nos ajudar? No que o Groovy deve se transformar para levar a Phoebe e o seu triciclo quebrado para casa? Num buquê de flores? Num esfregão? Ou num guincho? Isso mesmo! Groovy tem que se transformar em um guincho para voltar para casa. Muito bem, crianças! Uau, com esse super guincho chegaremos rapidinho. Olha, Groovy! Phoebe, hoje é seu dia de sorte. Tem verduras no jantar também. Sinto muito, Phoebe. Vai, Phoebe. Experimenta. Deve estar uma delícia. O papai cozinha muito bem. Viu? Eu não estava mentindo. Verduras são uma delícia. Não acredito. Ela gostou tanto que também está comendo o prato do Groovy. Calma, Groovy. Tem mais para você. Pode repetir as verduras quantas vezes quiser. Vocês comeram muito bem. Com todas essas verduras terão energia para brincar sem parar. Que belo dia para aprender na escola. E o que estão aprendendo hoje? Ah, as emoções básicas. Pops, vamos revisá-las? Alegre, quando um sorrisão está estampado em nossa cara. Triste, quando não conseguimos evitar as lágrimas. Assustado, quando abrimos bem os olhos e a boca de medo. Bravo! Sim, enrugamos a peste e fazemos pês. Obrigado, Pops. Crianças, vocês aprenderam direitinho. Legal, então. A tarefa para amanhã é trazer uma foto de cada emoção que aprendemos hoje. Alegre, triste, assustado e bravo. O jardim é um bom lugar para tirar fotos. Não acham, crianças? Ótimo escolha, filho. A foto vai ter um fundo lindo. Ei, Groovy. Você finalmente vai realizar seu sonho de ser modelo. Posa para a gente. Beleza. Agora finja que está super feliz. Ei, você não parece muito feliz. Vamos fazer melhor com a tristeza. Qual é, Groovy? Ai, vai ser mais difícil do que eu pensava. Pops teve uma ideia para as fotos darem certo. Provocar as emoções do Groovy. Mas... É melhor o Groovy não saber. Ha-ha! Que foto assustada. Ótima foto. Vocês já têm uma emoção. O medo. Vamos para a próxima. Hum, esse brócolis parece delicioso. Como o Groovy está feliz. Oh, não. Não era para você, Groovy. Ficou tão triste. Legal. Duas emoções de uma só vez. Alegria e tristeza. Agora só falta uma para completar o álbum. Ah, não. A câmera quebrou. Aí está a emoção que faltava. A raiva. Que pena que não podemos tirar uma foto da filha. Mas... Que tal um desenho? Que tal um desenho? Sim. Vocês podem desenhar a raiva diretamente no álbum. O que foi? Não tem nada para desenhar? Entendi. Groovy, pode nos ajudar? Ah, Groovy, Groovy. Crianças, no que Groovy deve se transformar para desenhar no álbum? Um colar de pérolas? Um pincel atômico? Ou uma bola de rugby? Isso, pincel atômico. Legal. Legal. A CIDADE NO BRASIL Ficou fantástico, filho. O álbum está completo. Tarefa pronta. Já podem brincar. Nossa, um a mais. Agora sim devem ficar alegres, crianças. Quero ver esses sorrisos. Anime-se, Groovy. Você vai acabar aprendendo. Que belo dia para brincar com todos esses brinquedos. Groovy! Groovy, cuidado! Ah, que pancada. Ah, o que é assim do pé? Crianças, podem me dizer o que a Phoebe está sentindo? Alegria? Medo? Raiva? Ou tristeza? Isso! Phoebe está triste. Bem que você tentou. Ah, a Phoebe deve estar muito triste para não rir com você. Groovy, tudo bem a Phoebe estar triste. Emoções não são ruins. Elas nos ajudam a saber o que sentimos. Temos que descobrir por que a Phoebe está triste. O que foi, Phoebe? Por que está triste? Oh, não. O Dentinho sumiu. Agora entendemos por que a Phoebe está tão triste. Dentinho é seu bichinho de estimação. E ela o ama muito. Espera aí. Mas o Dentinho sempre sai para dar um passeio. Mas você está preocupada porque ele ainda não voltou. Faz muito tempo que ele saiu. Não se preocupe, Phoebe. Nós vamos te ajudar a encontrá-lo. Phoebe, você já procurou por aí? E no resto do jardim? É, o jardim é muito grande. E o Dentinho é muito pequeno. Precisamos de ajuda para encontrá-lo rápido. Groovy, você pode nos ajudar? Crianças, no que Groovy deve se transformar para encontrar o Dentinho? Um caminhão de brinquedo? Um helicóptero? Ou um chinelo? Isso! Um helicóptero! Legal! E aí, o que? E aí, o que? Crianças, viram alguma coisa? Lá está ele, perto das rosas. Ele ficou preso na cerca. Ah, quanto amor! Que bonito! Eu adoro histórias com final feliz. Fiby passou da tristeza à alegria, graças à nossa amizade. Eba! O Dentinho está se divertindo muito. E o Groovy também. A Dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Se passou a chuva, o sol já vem surgindo. E a Dona Aranha continua a subir. A Dona Aranha desceu na cabeça da Fiby. Ela grita e grita, mas era apenas sua amiguinha. Desculpa, Pequena Aranha, eu sei que estava errada. Pula na cabeça dela e brinca o dia todo. A Dona Aranha escalou o nariz do pai. Ele grita e grita, ele tem a mangueira de jardim. Persegue Aranha, ele tem a mangueira de jardim. E o Groovy está realmente assustado, pai, é só meu amiguinho. Filhar. Filhar amiguinho. Filhar amiguinho. Lembrou. Filhar amiguinho.